No Couto Pereira, Lima cruza e Vilmar só empurra para o gol. Francisco Beltrão, 1 a 0 no Coritiba. Igor Lança, o estreante tuta, dá um lençol em Gil e empata bonito. Reginaldo Nascimento cabeceia no Vira Vira. Ricardinho levanta na área e Luiz Carlos Capixaba fecha o placar. Coritiba 3 a 1.